Vamos lá! Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha aventura Não se vá O nosso amor de mais um mesmo é melhor Que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Repete de novo essa última vez aí Repete a última vez, vai E aí